Brasil e Chile, as eliminatórias para a Copa de 90, o jogo do Maracanã, da Fogueteira. Eu só lembro quando trabalhei. Você trabalhou no jogo da Fogueteira? Eu era o setorista do Chile. É, que trabalho você teve aquele dia, hein? Que infernal, velho. Você sabe que naquele dia eu dormi na porta do hotel do Chile com medo de dar confusão, já ia falar outra palavra. Fiquei dormindo lá e saí do hotel acompanhando o ônibus do Chile. Aí deu confusão dentro do estádio, eu estava lá também. E você, na época, sacou que o Rojas estava fingindo? Demorou para você se aperceber, né? Ninguém. Você entrevistou a Fogueteira lá de Carmona? Não, não entrevistei a Fogueteira. Tá bem. Não, aí foi um repórter de geral, que é outras atividades que não esporte para delegacia, entrevistava. É, todo mundo lembra do jogo no Maracanã. Em que... Qual o nome da Fogueteira? Agora eu me esqueci. Rosinieri. Isso. Ela atirou um rojão, caiu perto do Rojas, ele fingiu que caiu nele, se cortou, mó barraco. Tinha uma gilete presa lá na Globo. Isso. Mas pouca gente sabe o que aconteceu no jogo da ida. Aconteceu uma situação inusitada de regra, que inclusive marca o início da trajetória de Arnaldo Cesar Coelho na TV Globo, porque foi um lance tão complexo que a Globo, na época, se viu obrigada a chamar o Arnaldo, e ele, genial que é, agradou e ficou e inaugurou essa função de comentarista de arbitragem. O baldo seleção viaja até 1989, jogo no Chile contra o próximo adversário do Brasil. Pois é, gente, em Santiago do Chile a coisa ficou feia. E começou a ficar feia antes mesmo da bola rolar. O Robário perdeu a cabeça, saiu do sério. Bom, veja aí o que aconteceu. Vamos ver juntos. Resonou-se estranhar com os jogadores chilenos antes da partida começar, porque houve todo um bate-boca entre Romário e o técnico Orlando Aravena. Começa o jogo em Santiago do Chile. O Chile vai tentar botar pressão lá para o início. Ríces. Branco chega duro no lance, melhor para Ríces. Branco recupera. Tenta o primeiro lance brasileiro e a primeira entrada dura. Ormenho foi nas pernas do Branco. Fica sentindo e o primeiro cartão amarelo para o Ormenho. Aí o replay, mas olha só a maldade. Ele foi com a perna na altura do joelho do Branco. Fecha o tempo ali no meio com o Romário. Os jogadores chilenos reclamam. Ele deu em cima do chilenos. O próprio Romário corre para conversar com o Bandeirinha. Cartão vermelho com três minutos de jogo. Aí vem bola na área brasileira. Rúbio na cobrança. Zagueiro a cego foi para a área. Gonzalez também tem que tirar daí. Caparel fechou nela. Melhor para Valdo. Domina para o time brasileiro. Tocou na frente para Bebeto. Tenta partir com ela. Faz um toque nilíssimo. Bebeto em cima do Pizarro. Abertura para Jorginho. Caparel, o jogo vem com o cartão vermelho. Orneio e estufa no time chileno. Aldair corta mal. A bola batida. Para o cartão adiantado. Olhou para trás. Fez o toque para Dunga. Ele chuta forte. Pé direito. No acção. Ela passa a esquerda do gol de Rojas. O Risco já perdeu. O Brasil retoma. Insiste no ataque. Taimazinho. Valdo vai passar. Abre o espaço. Cabe o cruzamento. Para Bebeto. Não subiu de cabeça. Não tinha impedimento não. Aravena vai para a cobrança. Barreira brasileira. Com quatro jogadores. É pouco, hein? Aravena bateu. Caparel confiante. Viu ela passar a esquerda do seu gol. Aldair é quem faz a ultrapassagem. Valdo recebe de novo. Daí para as filas. Mazinho chega livre na esquerda. O Brasil vai chegando. Taimazinho. Bebeto se mexe. Arriscou. Pela esquerda. Rojas pegou. O Brasil acredita. Vamos nessa. Vamos junto, Brasil. Junto com o Mazinho aqui na esquerda. Ele vai para cima na marcação. Ninguém encosta. Só agora vai chegando o Dunga. Prefere o cruzamento. O toque de Aldair para Bebeto. Tira o corpo. Bebeto bonito. Toma, Beto. Topou a mão direita na bola roxa. Que esperteja o atento. Leva as mãos à cabeça. Pode ser um bom momento para o Brasil. No finalzinho desse primeiro tempo. 47 minutos. Estamos nos descontos. Aldair foi para a área. O Ricardo também. A cobrança. Saiu roxa. Antes dele. O Aldair fechou. Tocando a cabeça. Vamos ao jogo em seu segundo tempo. A torcida chilena volta agitadíssima. O Aldair vai ali na marcação. Toca na bola. A sobrinha chilena. Para Iannis. Marcado pelo Mazinho. Ele acha espaço. Bateu. Para o lado de fora. Mazinho. Silas. Recebe. Marcado pelo Pizarro. Tocou bem para Mazinho. Lindo lança. Em cima de Aspengo. Olha o Brasil. Não chega para Bebeto. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. No Brasil. O Brasil chega para a partir do corte. Bebeto. Veio o Gonzales. Vai ficar difícil para o Bebeto. O Gonzales atrapalhou. Bebeto partiu. Colocou na frente. Saiu o goleiro. Vamos Bebeto. Faz a pista. Tem que esperar um pouquinho. Bebeto. Ele bateu em cima do Rougas. Tirou bem o chileno. Chamorano. Olha a entrada de bola para a Bazar. Pela esquerda. Bateu. Está. Paral. Olha o gol chileno. Que loucura. Ele deu sobrepasso no brasileiro. O chileno tomou a bola, botou no chão, rolou de lado. Eles bateram para dentro do gol. Ele dá o gol. Vai terminar. Que o braço. Resulta e esparaço. Ei, Galvão. Que narração, né? Que narração. Que narração. Que loucura, narrava o Galvão. E aí a TV Globo convidava o Arnaldo César Coelho, depois do jogo, para explicar o que que era o sobrepasso, que originou esse gol bizarro do Chile. E o Arnaldo veio e ficou. Inaugurou uma era na televisão brasileira na função de comentaristas de arbitragem por por causa desse lance aí, por causa desse lance aí, o sobrepasso do Tafarel. A Vila fez duas oportunidades, e aí ele arrebentou, arrebentou, cara. E eu acho que em 89 a gente achava que essa seleção era ruim também. Bebeto, Careca, Romário, Mazinho, Alemão. Fez uma grande Copa em 99. Não fez. Foi campeão da Copa América. Não fez. E era o maior momento de depressão do futebol brasileiro. A gente achava tudo ruim, cara. Tudo ruim. E aí vai ganhar com essa base aí em 94. E o jogo da volta no Maracanã, o Brasil venceu por 1x0 o gol do Careca. É isso aí. Foi uma guerra. Corações felizes. Nessa época todo mundo era ruim, que nem agora, cara. Geração. Mas ninguém falou aqui que alguém é ruim, cara. Eu não tô... Você tá brincando comigo hoje, eu não sei o que você tem contra mim hoje. Cara, cara. Você tá brincando comigo. Eu falo que nossa geração é média. Média. Sabe o que eu falei? Você gostou do Pepa, cara? Fazendo aquelas besteiras lá na beira do gramado, cara? Que a gente não pode se espantar com o Pepa e levar o amarelo, porque na Série A tem técnicos muito mais renomados e muito mais bem remunerados que fazem a mesma coisa. O Pepa é treinador de Série A, cara. Acho que vamos falar de data FIFA, depois do intervalo, a gente vai seguir irritando o Carlos Eduardo Lino, comparando com a Argentina, porque Rafael Sibira, de Buenos Aires, traz as informações da equipe do Messi, contando, inclusive, os planos que a Argentina tem pro Thiago Almada, jogador do Botafogo. Tem uma grande crise também na seleção do Uruguai. Os jogadores estão soltando o verbo contra o Bielsa e a gente conta tudo pra vocês logo depois.